O meu nome é Ulysses Deadline E eu sei que minha presença deslota espíritos obscuros de lugares escritos como esse Ah, minha nossa! Cara, olha isso, olha isso, cara, olha isso! Cara, impressionante, cara! Cara, eu vim pro banco da frente aqui, cara! Cara, impressionante, impressionante! Cara, eu vou ser sincero pra vocês, pessoal, eu tô sentindo um odor forte aqui no lugar Um odor bem forte aqui! E aí E aí E aí E aí E aí Oh, meu Deus! Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 última vez eu fui ver uma edição A gente já pegou uma imagem aqui Esse estralo que vocês estão vendo aqui Da cerca elétrica Como eu estava falando para vocês O carro vai ser removido daqui Deixa eu ver como é que está Porque as vezes puxa muito perto Ela fica reluzindo Para que isso não aconteça Deixa eu acender essa outra aqui Assim não reluz Já peguei muitas imagens aqui pessoal Opa Olha isso Parece que eu escutei voz Muitas pessoas pedem para eu estar limpando o vidro aqui Bom eu não tenho obrigação de estar limpando o vidro aqui Que aliás não é meu Certo? Só que é o seguinte pessoal Vou fazer melhor que isso Ok? Não vou limpar vidro nada Porque eu não toco nesse carro aqui em relação a isso Cara se tiver que fazer alguma coisa riscar aqui Olha isso Olha isso O cachorro aqui do lugar Tem uma casa ali embaixo Que eu nunca filmei É o morador que zela aqui do local Certo? Olha ele está sentindo algo O animal lá está sentindo algo Dá para escutar Olha lá Eu vou fazer melhor Eu vou estar entrando dentro desse carro Certo? Para mim Ter uma comunicação Opa, 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 opa Olha lá Olha lá Mas a porta mexeu aqui pessoal A porta mexeu aqui A porta mexeu aqui Opa, a porta mexeu aqui A porta mexeu aqui Opa, opa, opa Opa, opa 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 E a lanterna começou a reluzir. Cara, eu tô escutando algo aí. Eu peço licença novamente aqui do local. Existe algo aqui. Eu sei que vós já saibam da minha presença aqui nesse lugar. Existe algo aqui que possa se comunicar comigo nesse momento? Opa! Mexeu! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, cara! Cara, olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Cara, olha isso, cara! Opa! Opa! Olha o mole! Cara, olha isso! Olha a nossa! Cara, olha isso! É impressionante, não é, pessoal? Cara, você é louco! Opa! Olha isso! Cara do céu, você é louco! Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Dá uma olhada, cara! Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada! Cara, você é louco! Olha isso! Olha isso! Ai, minha nossa! Eu vou estar entrando agora nesse automóvel aqui, nesse carro... Cara, que sensação horrível! Que sensação horrível aqui, pessoal! Cara, que horrível! Eu não sei se eu já entrei aqui nessa parte de trás, eu vou estar entrando aqui... Eu peço licença aqui... Cara, você é louco! Estou aqui dentro do carro, tá, pessoal? Eu vou ser sincero pra vocês, cara... De saber o que eu já passei aqui... E vocês estão vendo essas manifestações acontecendo aí... Cara, que sentimento horrível de estar aqui dentro, cara! O sentimento é horrível de estar aqui dentro! E olha ele balançando! Olha aquilo! Ali, ó! Ali, ó! Meu nome é Ulisses Deadline! E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares escritos como esse! Opa! Ah, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Cara, impressionante, cara! Cara, eu vim pro banco da frente aqui, cara! Cara, impressionante! Impressionante! Cara, eu vou ser sincero pra vocês, pessoal! Eu estou sentindo um odor forte aqui no lugar! Um odor bem forte aqui! Tchau, tchau. 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 Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Vou virar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. A fórmula que marcou aqui. Olha isso. Olha isso. Cara, cara, você é louco. Cara, você é louco. Caralho, que é isso. Vai, olha isso. Vai, minha nossa. Vai, minha nossa. Ai, minha louça! Ai, minha louça! Opa! Olha isso! Cara, minha louça! Cara, você é louco! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais memória sobrenatural! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? 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 Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok?